O objetivo da nossa participação numa feira como esta, como a da BAV, é sempre de aproximarmos nossos potenciais clientes e não só tentarmos promover ao máximo a nossa empresa, divulgar a nossa malha de voos, as nossas ferramentas como cartões de milhagens e tudo o que possa ser possível no aumento da captação dos nossos clientes nas nossas operações.